Olá, tudo bem? Será que vale a pena fazer radiologia em pleno dois mil e vinte e dois? Ou então, por que ele escolher esse curso ou essa profissão? Será que vale a pena de acordo com as suas vantagens e desvantagens? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, fique até o final do vídeo. Seja bem vindo ao canal Radiologando. Eu sou o professor Igor e trago aqui pra vocês mais um conteúdo. Mas antes de começarmos o vídeo, já gostaria de pedir pra você já deixar o seu like e se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, nos siga também nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Juro Prof, onde lá você fica por dentro de todo o conteúdo que também é postado, participa de lives e claro, Radiologa de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, inicialmente a profissão de radiologia, ela existe aí há bastante tempo, mas que só foi regulamentada a partir do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, com a lei sete mil trezentos e oitenta e quatro, trazendo aí as suas atribuições, vantagens com relação à profissão. Claro, que o curso de radiologia não é para aqueles que querem trabalhar com rádio ou televisão, para isso você precisa fazer jornalismo. O curso de radiologia, por sua vez, ele é um curso voltado para a área de saúde, no qual possui aí o nível médio técnico, que é o técnico em radiologia, e o nível superior, que é o tecnólogo em radiologia. Poucas pessoas sabem, mas na radiologia existe tanto a formação técnica, como também a formação de ensino superior. Claro, que cada um tem as suas particularidades, tempo de curso e também algumas outras diferenças entre cada um. Mas no geral, a radiologia, por sua vez, ela tem aí várias vantagens, comparado aí com demais áreas em relação à profissão e também ao mercado de trabalho. Como, por exemplo, a sua carga horária, ou seja, a sua jornada de trabalho, que, por semana, deve ser cumprido aí, no máximo, vinte e quatro horas semanais, totalizando aí, no mês, aproximadamente, noventa e seis horas. Ou seja, a carga horária de um profissional das técnicas radiológicas é totalmente abaixo quando comparado com as demais profissões mais comuns que nós temos na área da saúde e outras áreas. Além disso, temos aí também a sua remuneração e também se difere um pouco dos outros. Afinal de contas, de acordo com a lei sete mil trezentos e oventa e quatro de mil novecentos e cinco, o salário dos profissionais das técnicas radiológicas deve ser de aproximadamente dois salários mínimos, mais quarenta por cento de insalubridade. Claro, que isso é o que está descrito na lei. Entretanto, são realizados anualmente as convenções para determinar quais são os salários reais destes profissionais, de acordo com cada região. Pois, existe aí o salário mínimo regional e o salário mínimo nacional, que vai aí de acordo com o padrão de vida de cada região. Mas tá, professor, por que que o profissional das técnicas radiológicas pode ganhar aí até dois salários mínimos e quarenta por cento de salubridade e também só trabalha até vinte e quatro horas semanais? Ora, o profissional das técnicas radiológicas, ele lida diariamente com o, poderemos dizer aí, com o risco físico, que é a radiação ionizante. E a radiação ionizante pode oferecer riscos ao ser humano e também ao IOE, que é um indivíduo ocupacionalmente exposto, neste caso, os trabalhadores. Para evitar, então, com que esses trabalhadores sofram um risco a mais, além de trabalhar com a radiação ionizante, estes, por sua vez, só podem trabalhar até vinte e quatro horas semanais. E devido a esse risco insalubre, que é o risco físico, a radiação ionizante é denominado aí, é determinado essa remuneração salarial. Além disto, caso você esteja pensando aí que a gente trabalha sem nenhuma proteção, muito pelo contrário. Na radiologia, existem os equipamentos de proteção individual, que por sua vez, devem ser utilizados quando necessário, tais como o avental de chumbo, o óculos pulífero, o protetor tireoide e também as luvas pulíferas. Além do mais, durante toda a sua jornada, durante todo o seu tempo ali de expediente de trabalho, deve portar aí, na altura do tórax, o dosímetro, que por sua vez, é aí um dispositivo que vai quantificar e também qualificar o tipo da radiação que foi recebida por aquele profissional durante um determinado tempo. Outra característica também muito importante em relação ao curso de técnica e tecnóloga de radiologia é com relação ao seu tempo de duração de curso, curso, onde, na maioria das vezes, o curso de técnica em cardiologia dura aí em torno de um ano e meio a dois anos, enquanto que o curso de tecnólogo em radiologia dura em torno aí de aproximadamente três anos ou três anos e meio, já incluindo aí com o estágio obrigatório. Sim, todos os estudantes, antes de irem para o mercado de trabalho, eles precisam fazer o estágio obrigatório, que por sua vez, é ali uma experiência que é adquirida para que ele possa saber ali com o que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que ele viu em sala de aula. E esse estágio também deve ser realizado dentro ali das determinações, da mesma forma, utilizando os EPIs, o dosímetro durante um determinado tempo, para que possa ser seguido aí todos os padrões de acordo com o que é estabelecido. Outra característica também muito importante, que muitas pessoas pensam que é, mas não é verdade, é que no curso de radiologia, pensam aí que tem muito cálculo, muita física, muita matemática, muita química e que jamais vai conseguir fazer um curso desse. E, na verdade, não é bem assim. Todas essas disciplinas que existem no curso, elas são voltadas especificamente para radiologia. Para quem deseja cursar radiologia, vai aprender, vai estudar muito mais conteúdos voltado para a área de saúde e biologia, como anatomia humana, fisiologia, posicionamento radiográfico, vai estudar também o código de ética, legislação, entre outros assuntos pertinentes à área da saúde. Claro que existe a parte da matemática, no caso aí, em relação ao cálculo de dose, cálculo de fatores radiográficos. Existe, sim, a física radiológica, para você entender como funciona a interação da radiação com a matéria, quais são os efeitos radiobiológicos que podem ali acontecer de acordo com alguma exposição. Existe também a parte da química, quando falamos aí de exames contrastados. Enfim, existem esses assuntos paralelos, mas que todos eles são voltados e focados na radiologia, para que você possa entender. Então, o cálculo que tem é para demonstrar exatamente como tudo isso ocorre. E que qualquer pessoa, mesmo que ah, professor, eu fiz o meu ensino médio no modelo EJA, eu fiz o meu ensino médio, mas eu não era tão bom. Não se preocupe. Para todo mundo aí que teve aí essa experiência, o curso de radiologia, ele vai te ensinar do básico, do iniciante ali ó, lá do início e aos poucos ele vai avançando gradativamente e você vai conseguir acompanhar. Basta você fazer a sua parte que é estudar. Assim como muitos têm medo aí de fazer um curso só porque ouviu o nome matemática ou física ou química, não se preocupem. Tanto é que existem muitos alunos que também tiveram aí, passaram pela mesma situação e hoje em dia são formados, trabalham na área tranquilamente. Por quê? Todos esses assuntos, como eu falei, são voltados e especificamente aí para a radiologia. Bom, e se a sua pergunta foi quem trabalha com radiologia vai morrer de câncer? Será que mulheres podem trabalhar na radiologia? Ou então, ah, na área da radiologia não tem vaga para mulher? Ah, só pode trabalhar aí na radiologia quem tem QI? Bom, muitas dessas pessoas estão enganadas. Até porque o câncer, ele é um efeito probabilístico e leva em consideração vários fatores, não é só a radiação. Até mesmo aí em relação às mulheres, podem sim trabalhar na radiologia. Até porque existe uma vasta área aí que é voltada exclusivamente, onde na maioria das vezes é apenas mulheres que trabalham. E outra, para trabalhar na radiologia não é só QI. Até porque existem as seleções públicas e vai sair aí da competência, do profissionalismo. E claro, se esse profissional, ele realmente aí busca cada vez mais se aperfeiçoar, se aprimorar em relação aos seus estudos e a sua formação. Se todo mundo seguir aí essa linha de raciocínio de sempre querer buscar ainda mais, se aperfeiçoar, fazer ali um curso de pós-graduação, fazer um curso ali pós-technico, um curso de capacitação, tenho a certeza que cada vez mais você vai ficar preparado para o mercado de trabalho. O que acontece e que provavelmente muitas pessoas já te disseram, e olha, que elas nem estudaram radiologia, mas elas já dizem, ah, nessa área não tem vaga de emprego. Ora, isso porque muitas vezes as pessoas, elas apenas ficam com o curso técnico ou ficam apenas com a graduação. Não pensam aí em crescer nessa profissão. E acaba que outros profissionais, outros concorrentes vão lá, se aprimora, tem ali um aperfeiçoamento, e claro, vai melhorando o seu currículo. Além disto, para quem deseja aí cursar e trabalhar na radiologia, deve ter aí no mínimo 18 anos. Só que existe aí algumas exceções, onde para você começar a estagiar ou trabalhar, você tem que ter no mínimo 18 anos. Mas para começar a estudar, em torno aí dos 17 anos, você já consegue começar a estudar. Até porque quando chegar o tempo para você fazer o estágio, possivelmente você já vai estar maior de idade. E outra vantagem, não existe limite de idade para você cursar radiologia e trabalhar na radiologia. Ah, professor, mas eu já tenho 30 anos. Ah, professor, mas eu já tenho 40 anos. Não tem problema. Para você que também já está nessa faixa etária, em relação à sua idade, não se preocupe, você também pode fazer radiologia. Você também pode se formar e quem sabe aí futuramente ser um profissional ou uma profissional das técnicas radiológicas. É mais uma vantagem que a radiologia tem aí em relação à profissão. Não existe limite de idade. E aí, você ficou com alguma dúvida? Você tem alguma curiosidade ou alguma pergunta para se fazer? Bom, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Gilprof, onde lá a gente vai poder radiologar ainda mais. Eu encontro, então, com você no próximo vídeo, na próxima live ou na próxima postagem. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. Eu te aguardo. Até mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto